Estou aqui com o Zez, é motorista do setor 1 aqui dos prédios, da coordenação. E aí o Zez, está aguardando então o professor chamar para poder se deslocar. Isso, a gente está fazendo o setor, a rota 1, o setor do CCS, esse aqui, o CT e o CETISME. E aí a gente vai nas rotas vendo como está se portando, como está... Vou levando o professor e ele vai fazendo a sua rota e vendo como está a coordenação, coordenando. Está trabalhando nos três dias do vestibular? Os três dias. Como é que foi o dia de ontem? Foi bem movimentado? Ontem foi bem movimentado, pelo fato de ser o primeiro dia. Foi bem movimentado, bastante movimento, inclusive a chuva também. A gente tinha que deslocar mais, com mais frequência, pelo motivo da chuva também. Certo. Valeu, bom trabalho para ti. Obrigado, igualmente para vocês também. Obrigado. Felipe Laude para a TV Campus na cobertura do vestibular 2012.